Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar alguns perfumes de O Boticário que ainda vale a pena vocês comprarem. Todo mundo sabe que o O Boticário está deixando os perfumes um pouco mais fracos, estão reformulando, deixando muita gente triste, inclusive eu. E muita gente acaba generalizando, mas tem alguns perfumes que ainda vale a pena sim comprar, que ainda fixam, ainda projetam. Então não quer dizer que só os que eu vou mostrar aqui é que valem a pena, até porque eu não tenho todos os perfumes da loja O Boticário. Mas tem alguns da minha coleção que eles valem sim a pena ainda, tá? Então eu vou mostrar aqui tanto O Boticário quanto Avon. Avon eu vou mostrar nem é por conta de ninguém falar que estão reformulando, nada disso. Avon é mais porque as pessoas têm muito preconceito, quase não compram Avon. E existem vários perfumes da Avon baratinhos, né? E que deixam aquele rastro e são até confundidos com perfumes importados. Então eu vou fazer um vídeo logo mostrando das duas marcas, tá? O primeiro que ainda vale a pena é o Lily. Esse daqui é o Lily tradicional, que tem aquele cheiro bem de pessoa limpa, vaidosa. É um perfume fresco, um floral muito marcante. Chama muito a atenção. Eu acho ele mulherão, sabe? Aquele cheiro... Eu não sei se é porque a minha amiga, que ama essa fragrância, ela tem cabelos cacheados. E ela sempre chegava aqui com o cabelo, sabe, ainda úmido. E tinha... Nossa, ela não mora tão perto da minha casa. Dava a sensação de que ela tinha acabado de sair do banho. Porque era aquele cheiro de pessoa limpa, sabe? Com a pele com cheirinho ainda do sabonete que passou durante o banho. Bem assim, intenso e evidente. E é o cheiro do Lily, que é o favorito dela. Dizem que quando ele vinha naquela embalagem quadradinha, ele era mais forte. Mas eu acho que ainda assim, ele não está deixando a desejar na projeção. Ele pode ter sido reformulado e ter ficado um pouco mais fraco? Pode. Mas ele tá longe de ser fraco. Tá longe de ser água de chuchu. Ainda tá bem bom, ainda vale a pena a gente comprar. Lembrando que o meu preferido é o verdinho, né? Tem o verdinho, o rosinha. Só que o verdinho é um dos mais fraquinhos, infelizmente. Então, o verde eu acho que vale a pena porque eu amo a fragrância. Mas na questão da projeção, não vale. Esse aqui ainda vale a pena. O Lily tradicional. Um da Avon, gente, que vale muito. Não só ele. O Topaz também vale. O Toque de Amor. Esse aqui é o Charisma. Foi o que eu escolhi. Esse ainda projeta muito, fixa muito. Muitas pessoas têm mania de falar Ai, mas esse cheiro me enjoa. Esse cheiro me dá dor de cabeça. As pessoas acham que não sabem o que querem, né? Aí, se a Avon resolver reformular e deixar suave, vão começar a detonar a Avon falando que Ai, reformularam um perfume que era forte. Sendo que quando ele era forte, ninguém comprava porque falava que dava dor de cabeça. Perfume que é muito forte, gente. Dá muito bem pra gente sair do banho. Já ensinei essa técnica pra vocês algumas vezes. Deixa o corpo úmido ainda. Não se enxuga direito. Passa o perfume um pouquinho só. Espalha por todo o corpo. E depois você termina de se secar. O cheirinho vai ficar no... Ai, meu Deus. Esqueci a palavra. No ponto. No ponto certo. Ah, achei que ficou muito suave. Passa mais um pouquinho. Espalha pelo corpo. E depois passa a toalha. E pronto. Dá pra você dosar. Dá pra você deixar o perfume no... No ponto que você quiser, né? De projeção, de fixação. E quando o perfume tá fraco, não tem como. Às vezes você toma banho do perfume e ele não projeta. Então vamos aplaudir esses perfumes que continuam bem fortes e que as marcas não reformularam, tá? Charisma é um deles. Lembrando que não são todos desses cristais que são fortes, não, tá, gente? Tem alguns que são fracos. Pra quem tiver dúvida, tem vídeo no canal falando somente deles. Agora outro de O Boticário que eu fiquei, assim, bem surpresa foi o Crazy Feelings. Crazy Feelings, muita gente me perguntava o que eu achava dele. E aí eu resolvi comprar. Todos esses que eu estou mostrando aqui eu comprei. Nenhum eu ganhei. Eu resolvi comprar pra saber, né? Porque tanta gente queria ele de volta. Não sei se vocês lembram, mas ele tinha saído de linha. E do nada ele voltou. Eu acho que ele ainda está, né, nessa linha da... De O Boticário. É um cheiro bem vintage. Eu acho vintage. Me lembra, tipo, alguma tia minha que usava antigamente, sabe? Eu lembro de abraços de tias no meu aniversário com essa fragrância. É uma fragrância bem intensa, que não deixa nada a desejar também, tá? Lembrando que o Charisma, ele é atalcado, tá, gente? E o Crazy Feelings também, eu sinto um pouco de talco. É aquele cheiro que te lembra perfumes antigos. É bem potente, bem forte. Continua sendo forte. Mas Luma, antes ele era mais forte. Vai ver, antes ele era, tipo, forte que não necessitava ter aquela potência toda e até incomodava. Agora, mesmo ele estando mais fraco do que ele era antes, ele ainda está bem longe de ser água de chuchu, tá, gente? Então não vamos generalizar, porque alguns do O Boticário ainda estão potentes, sim. Alguns eram absurdamente fortes, né? Agora estão mais fracos, mas ainda dá pra gente comprar, ainda vale a pena, porque continua projetando. É diferente do Egeodolt, por exemplo, que ele era absurdamente forte e eles deixaram agora absurdamente fraco, que não projeta nada. Você toma banho do Egeodolt e ele não projeta. Aí tudo bem a gente criticar. Mas se o Egeodolt era absurdamente forte, se eles diminuíssem e deixasse, tipo, médio, né? Mediano, estaria ok, porque ele é bem doce, ele não tem mesmo que ser tão potente. Tipo, quem enjoa, né? Tem coisa, gente, que se a gente errar e passar demais, a gente tem o efeito contrário, a gente incomoda, ao invés de agradar. O Egeodolt realmente deixaram bem fraco, mas esse aqui não. Esse aqui continua valendo a pena, continua projetando, tá bom? Agora outro da Avon é esse aqui, Luisa by Luisa. Gente, esse perfume projeta pra caramba. Eu já vou até mostrar o outro, que é esse aqui, ó, Luisa Brunet. Esse Luisa Brunet da Tampa Verdinha, ele é aquele primeirão mesmo, sabe? A minha avó usava, a minha mãe chegou a usar. É aquele perfume antigo, eu gosto muito, porque ele tem um toque amadeirado. Ele me lembra um pouco de natureza, tipo floresta. Por quê? Não sei, alguma coisa nele me lembra mato, terra molhada, sabe? Coisas desse tipo. Eu amo essa fragrância. Não combina comigo, mas é aquele cheiro que eu gosto de sentir até no ambiente, sabe? Porque me transmite leveza. Só que ele tem um toquezinho vintage com toda certeza, porque ele foi febre, né, antigamente. Então, com certeza, você vai lembrar de algum momento no seu passado, vai te dar aquela nostalgia, porque alguma amiga da sua mãe, algum tio ou sua própria mãe usou no passado. Por isso dá essa sensação de vintage, mas é uma delícia, uma fragrância que eu acho que todo mundo deveria conhecer, tá? Não é gourmand, não é doce, não lembra sobremesa, não é aquele floral que você pensa, nossa, cheiro de rosas. Ele tem muitas coisas misturadas que no final das contas me transmite uma coisa muito gostosa, sabe? Eu gosto muito dessa fragrância. Fixa muito e projeta muito, não deixa nada a desejar na projeção. Assim como Luisa by Luisa. Luisa by Luisa já é mais aquele cheiro de perfume com cheiro de perfume, de mulher perfumada. É um floral, eu sinto um leve toque adocicado nesse perfume. Eu gosto demais, demais, demais também. Eu acho que ele tem cheiro de mulher elegante, sabe? De salto alto, toda arrumadona. Deixa aquele rastro. E outro também, eu acho que esses da Luisa Brunet, o único que não projeta muito, que talvez deixe a desejar, é o Radiance, tá? Aquele da tampa vermelhinha. Agora tem um outro da tampa preta também, que é o Luisa Brunet Poderosa. Que também deixa um rastro incrível. É uma fragrância super sensual. E vale a pena. Eu tenho ele aqui, não peguei porque eu já ia mostrar dois da Luisa Brunet. Aí ia ficar muito repetitivo. Mas conheçam essa linha Luisa Brunet. Não é uma linha muito cara e vale a pena porque projeta muito. E eu tenho certeza que muita gente vai achar que vocês estão usando perfumes importados. Porque a fragrância é muito gostosa, gente. Aquele cheiro marcante que a pessoa quer comprar também. O Luisa, by Luisa, eu recebi de uma inscrita minha que virou amiga até hoje, a pastora. Muito obrigada, pastora. Eu amei essa fragrância. Esse aqui eu comprei porque lembra muito a minha avó. Teve uma época que minha mãe usava também. Eu gosto muito da fragrância. E o Luisa Poderosa, eu comprei. Ele tem nota de chocolate. Eu não sinto a nota de chocolate. Mas pra vocês perceberem como é gostoso. Eu ganhei um desodorante da minha tia. E o cheiro ficava projetando. Eu ficava, que cheiro maravilhoso é esse? Eu não passei perfume. Até que eu percebi que tava vindo de mim porque eu tinha usado desodorante. Eu falei, preciso comprar o perfume imediatamente. Comprei. Fixa muito e projeta demais. Outro de O Boticário é o Cecita. Gente, me falaram que o Cecita era bem mais forte. Eu acho que então no passado ele devia deixar muitas pessoas com náuseas e dor de cabeça. Porque ele continua bem forte. Ele pode estar mais fraco, mas ele continua forte. Eu amo essa fragrância. Tem muita gente que fala, ai, sinto vontade de vomitar. Talvez seja porque você conheceu essa fragrância muito forte. Ou porque você aplicou demais. Porque ela é deliciosa. Eu acho que ela tem um toque de menina meiga, de princesinha. Porém, ela tem... Eu sinto alguma coisa até de bala de anis, sabe? Aqui misturado. Alguma coisa nesse perfume me lembra... Uma coisa também medicinal. Tipo remédio misturado aqui. Eu acho super envolvente. E ao mesmo tempo delicado. Tipo menina romântica. Eu me apaixonei por essa fragrância. Engraçado que toda vez que eu vejo... Eu lembro do dia que eu fui votar. Porque eu usei no dia da votação. Tava um calor danado. O perfume não parava de projetar. Meu Deus, falaram que era fraco. Não é fraco, gente. Não é porque foi reformulado que tá água de chuchu. Pode estar mais fraco. Mas não quer dizer que ele esteja zero projeção, zero fixação. Esse aqui ainda vale a pena, tá? É um floral diferente. Não é vintage. Não considera o cheiro de antigamente. Mas é um cheiro diferente. Que o ideal é que você vá na loja sentir antes de comprar. E outro deu ao Boticário. Esse aqui eu me surpreendi. É o Florata Red. Que eu acho que ele parece demais o Good Girl da Carolina Herrera. Gente, mas esse perfume aqui na minha pele... Eu usei. Já começou logo a me enjoar. Porque eu não curto muito o Good Girl da Carolina Herrera. De tanto usar, ele me enjoou. Aí eu ainda falei pra vocês aqui no vídeo. Gente, ele não é fraco. Ele não é uma bomba. Mas ele não é fraco. Parem de dizer que todo o perfume do Boticário é fraco. Só porque caiu na boca do povo isso aí. Testem antes, né? Às vezes a pessoa perde a oportunidade de comprar um perfume. Que tem o cheiro do importado, né? Por cem, cento e pouco. Vai lá comprar um importado por quatrocentos. De bobeira. Só por status. Que bobagem, né? Enfim. Gente, Florata Red chama muita atenção. Na Páscoa, a minha cunhada... É, minha cunhada veio aqui também. Mas ela não tava usando esse daqui. Só sei que na minha sala ficou toda com cheiro. De um perfume que eu não parava de projetar. Eu falei, gente, mas que perfume é esse que eu não paro de projetar? Era a minha sobrinha. Minha sobrinha, ela toma banho de perfume igual a mim, né? E esse aqui, gente, não parava de projetar. E ela não estava se mexendo, né? Porque a gente sabe, quanto mais a gente se mexe, mais projeta. Se bate um vento, projeta. Nada. Ela tava sentada no sofá, mexendo no celular. E aquele perfume não parava de vir no meu nariz. Eu falei, meu Deus. Aí eu, enfim, fomos lá pra fora. Eu não lembro se foi na Páscoa ou se foi no meu aniversário. Eu acho que foi no meu aniversário. Não, acho que foi na Páscoa. Ah, enfim, não lembro. Mas foi esses dias. Meu aniversário foi o primeiro de maio. A Páscoa também foi recente. E aí a gente foi lá pra fora. Quando ela veio também, né? Foi lá pra fora também, pra varanda. Veio o perfume junto com ela. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas quem anda com o Carol, que é a minha sobrinha... Olha, tem que passar um perfumão. Porque senão o sol dela se destaca. Ela adora perfumes assim, gente. Perfume que deixa aquele rastro, sabe? Que chama aquela atenção louca. E esse perfume, olha, me surpreendeu. De verdade. Chama muita atenção. Não para de projetar um segundo sequer. Eu acho que é ideal para dias frios e à noite. Entendeu, Carol? Porque senão pode incomodar quem está do seu lado. E por último, esse aqui, gente. Não é do Boticário, nem é da Avon. Mas eu achei injusto ele não aparecer. Porque, caramba, gente. Dos últimos perfumes da Natura que eu recebi. Esse aqui, esse aqui de todos, né? Foi o único que eu recebi. Esse aqui foi da Natura. Ela me mandou. Gente, não é meu preferido. É um floral intenso. Realmente. Luna intenso. É um floral intenso. Levemente adocicado. Vai bem naquela linha Alien, Black Yop. Sabe aqueles perfumões mesmo de mulherão? Não estou dizendo que é inspirado. Não estou dizendo que é parecido. Não estou dizendo que tem notas iguais. Estou dizendo que segue a mesma linha. Mulherão de salto alto. Arruma a dona para chamar a atenção. É aquele típico perfume que faz os caras virarem o pescoço para olhar. Porque, gente. Não tem como não olhar. Porque, assim. Deixa um rastro louco. A minha sobrinha também ama essa fragrância. Ela usa demais. Ela tem 13 anos. Não acho que combina com a idade dela. Ok. Mas gosto é gosto. Ela gosta, né? Deixa aquele rastro louco, gente. Olha. Fixa muito. Projeta demais. No dia que ela usou perto de mim. A gente tinha ido lá fazer o alongamento de cílios. Minha cunhada e eu. E ela foi junto. Ela não fez o alongamento. Mas ela foi junto. E pensa. Uma multidão de gente. Um monte de gente perfumada. A gente estava na rua, né? Então, ambiente aberto. Mas, ainda assim. O perfume dela estava, tipo. Mostrando claramente que estava ali. Sabe? Muito presente. Olha. Fixa muito. Projeta muito. Se você não curte perfumes muito fortes. Que deixem muito rastro. Esse aqui não é para você. Ele não é da Avon. Não é do Boticário. Ele é da Natura. Mas merecia aparecer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.